Dia de Atlético, dia de furacão e dia de três pontos. Responde esse quadro que vocês conhecem, onde os membros mandam perguntas. Nessa semana eu abri lá para o pessoal do Twitter, então me sigam no Twitter. Acho que é Marquezine, Thiago, se eu não estou enganado no meu Twitter. De qualquer maneira é fácil de achar, é só botar Marquezine, Thiago lá, ou Thiago Marquezine, que deve aparecer para você. Não tenho conhecimento de nenhum homônimo à minha pessoa. E vamos embora, porque hoje também tem surpresa aqui nesse quadro para vocês. Acompanhar até o fim, que está bem legal. E eu estou usando agora esse instrumento gigantesco na frente do microfone para tentar melhorar o áudio, entregar um conteúdo melhor para vocês. Eu ainda estou me acostumando com ele, confesso. Mas vamos embora. Aqui tem bastante perguntas hoje para a gente responder. E ainda tem uma pergunta especial, tá? Uma pergunta mandada por um fim. Vocês vão entender. Primeira pergunta, ela já é forte, né? Ela já é bem empolgada. O Pablo pode desbancar Vitor Roque no ataque do Atlético? Olha, eu vou fazer um vídeo sobre o Pablo e eu vou situar esse cenário. Eu acho que o Pablo, ele pode abrir alternativas. Eu não vejo o Vitor Roque indo para o banco de reservas por todo o talento que o Roque tem, pela necessidade do Atlético utilizar o Roque o mais rápido possível, já que existe a possibilidade dele ser vendido. Os clubes que estão vindo até o Atlético, até o André Cury buscar o Vitor Roque, eles estão querendo levar o Roque principalmente, até onde eu sei, o Newcastle é o principal interessado no Vitor Roque. Então, assim, eu acho que o Pablo, ele pode ajudar o Vitor Roque a diversificar um pouco o jogo dele. Pablo no centro do ataque. Vitor Roque se movimentando mais, caindo pelo lado direito. Já que a gente não tem um ponta direita de tanta confiança, acho que ele pode gerar essa possibilidade. Mas não vejo o Pablo, nem por qualidade técnica, nem por encaixe tático, se sobrepondo ao Vitor Roque nesse momento no tipo do Atlético. Acho que o Atlético, ele precisa dos seus jogadores mais talentosos, ele precisa contar com seus jogadores mais capazes de desequilibrar, mais capazes de decidir. E o Vitor Roque, com certeza, é um desses nomes. Os titulares precisam mesmo jogar esses jogos do Ruralzão nos gramados ruins? Eu também fico meio assim, cara. Ver um Teranjo correndo naquele gramado lá do Rio Branco, ver um Fernandinho correndo naquele gramado do Rio Branco, me deixa, de certa maneira, preocupado, né? Porque o risco de lesão, ele acaba aumentando. Mas o clube entendeu que a partir do Campeonato Paranaense que a gente vai fazer testes pensando nas competições mais importantes, a gente vai tirar a prova ali pensando nas competições mais importantes. Então, cara, eu sinto que pode ser uma boa, sabe? Eu sinto que pode ser uma boa... Porque você entrega ao seu time um cenário de mais dificuldade. E quando esse time for enfrentar um cenário de Série A, um estádio melhor, um campo melhor, o que vai acontecer? O seu time já vai estar habituado. Então é muito na dificuldade que você cresce, é na dificuldade que você consegue trazer mais valor para a sua equipe. Quem fala muito disso é o Rihama Reis, o atacante do Manchester City, eu acho que ele ainda estava no Leicester. Ele fala, se eu não tivesse jogado nesses clubes pequenos, eu nunca chegaria aqui. Ou seja, se eu não tivesse ruído o osso, aprendido a jogar em campo ruim, aprendido a jogar jogos de aniversários mais baixos, eu nunca chegaria no topo. Então, assim, acho muito interessante. Essa visão, né? Não o Atlético jogar em campo ruim seria foda se o Campeonato Paranaense tivesse campos com capacidade suficiente de... receber jogos do mais alto nível. A gente vai sentir muito a saída do Vitinho no meio da temporada? Cara... Eu acho que não. Mas eu acho que o Atlético deveria tentar o máximo ficar com o Vitinho. Primeiro, porque eu acho que ele pode lucrar mais com o Vitinho do que já lucrou com a venda do Dinamo de Kiev. O interesse de Benfica, o interesse de Ajax, o interesse de Sevilha... O meu Vitinho mostra que ele é um jogador que está dentro ali de um cenário que muitos clubes relevantes estão olhando para ele. Então, é uma possível boa venda. E é um cara que... Ele está muito bem no Atlético, né? O Vitinho e o Atlético, a gente está falando quase da mesma coisa. E o Vitinho já começa a temporada muito bem, terminou a temporada muito bem, crescendo nos jogos mais importantes, ajudando o Atlético. Eu acho que ele tem um concorrente muito forte, que é o Coelho, que caso o Vitinho saia, o Coelho pode assumir essa vaga, mas eu prefiro ter essa disputa do que só o Coelho, sabe? E um Jajá na reserva, um Salirino na reserva. Eu prefiro que seja Coelho, Vitinho e uma terceira alternativa só para casos mais extremos. Então, eu buscaria a manutenção do Vitinho o mais rápido possível. Se o Vitor Roque for bem neste começo de temporada, o Capes já vende ele no meio do ano? A gente já falou sobre o assunto, tá? A gente já falou sobre o assunto. Então, irmão... O seguinte... O Atlético, ele... Sabe que ele vai vender o Vitor Roque em algum momento, tá? É uma realidade. O Atlético vai ter que negociar o Vitor Roque em alguma circunstância. O Vitor Roque, ele não vai jogar a vida inteira no Atlético, ele vai para o futebol europeu. O Papo de Barcelona, eu ainda não consegui confirmar, tá? Eu confirmo o Chelsea e eu confirmo o Newcastle. São dois times que querem o Vitor Roque. Não vou falar o mais rápido possível, mas são dois times que gostariam de contar com o Vitor Roque. Sabe? E eu acho que, assim, o Newcastle até é um time que precisa mais e até onde eu sei mostrou mais vontade. Eu não acho impossível uma saída dele no meio do ano. Não acho impossível uma saída dele no meio do ano. Mas... Eu também não acho impossível ele permanecer. Então ainda tá muito aberto. Óbvio, se ele fizer uma primeira fase foda de Libertadores, se ele marcar gol pra cacete no Sul-Americano, são mais olhos no Vitor Roque. Mas... Vamos ver. Patrocinador Master teremos esse ano? É uma luta do Atlético, né? O Atlético, ele tem uma luta grande por receita, por novas receitas. Então, assim, até agora a gente não tem uma novidade. O clube busca um cenário ali onde ele possa estampar o nome de alguma marca na camiseta pra facilitar essa captação de receitas de alguma forma. Então, assim, a gente ainda vive um processo de busca por investidor de SAF, de venda de name rights. Então, existe um caminho muito próximo ali dos três lados, sabe? de um patrocinador chegar name rights, SAF. Então, assim, vão ser assuntos que vão ser certamente bem desenvolvidos ao longo da temporada do Furacão. Show de bola? E falando em patrocinador Master, esse canal tem um patrocinador Master que é a KTO, a melhor casa de apostas de todo o Brasil, com as melhores odds, os melhores mercados, é a que paga mais rápido, sabe? Você verifica ali sua conta rapidinho, já está caindo o Pix. E lembre, aposta responsável sempre. Mas, a KTO me mandou uma pergunta. Eu fiquei muito feliz. A KTO vai começar a participar desse quadro com a gente e o assunto vai ser atlético e aposta. Atlético e... Vamos ver o que a KTO mandou aqui pra gente. Calma aí. Olha, pergunta KTO da semana. Qual o melhor mercado para apostar no Atlético no Campeonato Paranaense? Olha, KTO, eu vejo algumas boas possibilidades, tá? Eu gosto do mercado de gols no primeiro tempo. Eu acho que o Atlético contra o Rio Branco que abre 3x0 no primeiro tempo, ele mostra uma tendência para o longo da competição de um início intenso depois você administra o jogo. Mas se tem um... um mercado que eu acho muito interessante também o Atlético a gente apostar no Atlético é em relação à defesa do Atlético. Eu acho que vai ser uma defesa com muitos clean sheets ao longo da temporada. Então o que isso significa? Você vai lá em Atlético e Aruco. Aruco e Atlético. Aí vai estar lá. Atlético total de gols, Aruco total de gols. Bota menos 1,5. Bota menos 0,5. Apostando no Bento, apostando no Thiago Helena, apostando no clean sheet. Eu acho que tem tudo para dar certo. Sabe? Acho que são dois mercados interessantes. Esse de primeiro tempo e essa questão dos poucos gols sofridos pela defesa do Atlético. Beleza, KTO? Espero que quem for nessas dicas me mande um feedback. Ah, não. Você mandou bem. Ou, ah, essa semana não deu certo. Mas a KTO na semana que vem ou no próximo 3 pontos, 3 pontos que pode ser ainda essa semana ela vai estar com a gente. Agradecer toda a parceria e lembrando, utilizando o código 3 pontos você ganha 20% de bônus para apostar na KTO. Ajuda a gente. Entra lá no site. Usa o nosso código. Show de bola? Vamos lá. Você não acha que o Turra não deveria usar o Beto do Paranaense para dar minutagem aos goleiros da base para saber se estão no mesmo nível? Olha, eu acho que ele pode usar os goleiros da base, tá? Eu não vejo um problema de ele usar os goleiros da base, não. Acho que há um cenário ali propenso. Um jogo para o Léo, um jogo para o Mikael, um jogo para o Gabriel. Mas eu acho que o goleiro precisa de sequência. O goleiro, mais que qualquer posição, precisa de sequência. Então eu vejo um cenário ali muito propício para a gente insistir no Bento agarrando esses jogos no Campeonato Paranaense. testaria o Jajá na ponta direita? Prefiro o Jajá pela esquerda, mas pode ser um teste, pode ser uma alternativa, pode ser uma alternativa. Acredita que o Jajá e o Julimar vão ser bem utilizados? Eu acredito que eles vão ser testados, bem utilizados? Eu imagino que você esteja falando de constância. Talvez o Julimar mais do que o Jajá, tá? Eu vejo o Julimar sendo melhor avaliado pelo clube como um profissional ali mais maduro, mais pronto para assumir essa vaga ali de um jogador importante no Atlético. O esquema do jogo direto, esquema de jogo do Atlético, tentar muita bola direta, no primeiro jogo, pode impactar nas atuações dos jogadores mais técnicos? Cara, eu acho que qualquer escolha que você fizer acaba impactando de alguma forma. Eu acho que de alguma forma os jogadores mais técnicos eles vão ter mais dificuldade quando você estiver duelando, mas quando o Atlético recuperar essa bola ele vai ter que passar essa bola para esses jogadores mais técnicos, então eles fazem parte do processo, sabe? Talvez eles pudessem render mais em outro contexto, mas eles fazem parte do processo. Eles têm o seu espaço ali nesse jogo direto, pressiona, recupera e toca a bola para esses caras para aí sim eles poderem se equilibrar. Então, eu acho que eles têm o momento deles ali, eles não são totalmente ignorados, sabe? Alex Santana e o Canobi, qual faz mais sentido no esquema atual do Atlético? Acho que os dois fazem sentido, mas o Alex está numa fase melhor que o Canobi, então é mais uma escolha técnica do que tática. Eu acho que são dois jogadores bons na pressão, recuperam bem a bola, mas o Alex ele mostra mais ferramentas ofensivas capazes de ajudar o Atlético nesse momento. Então, eu vou muito por esse lado, sabe? Quem sobe da Copinha esse ano? Tudo bem. um leve palpite que o Renan Viana que jogou o primeiro jogo sobe e uma torcida para o Juninho, mas acho difícil o Atlético subir muitos nomes que jogaram a Copinha. Zagueiro, precisamos contratar? Acredito que sim. Se você pudesse fazer apenas uma contratação, para qual posição seria? Zaga. Quais boas opções no mercado, cara? Aí fica muito complicado, porque a gente entra na mesma dificuldade que o Atlético que ele está entrando, né? Que são esses nomes no mercado. Quem são os nomes possíveis? Quem são os nomes que estão ali financeiramente disponíveis? E, cara, é difícil, não é simples, não. Igor Rabelo é um nome que a gente vem citando bastante aqui, mas também não sei se vai querer sair do galo no momento de destaque. O Reinaldo, que foi para o Cruzeiro, era um zagueiro que eu gostava, acho que poderia ajudar. É difícil, cara, não é simples, não. Comenta aqui qual zagueiro você gostaria de ver no Atlético. não esquece do like, mais uma semana de 3.6. Ponte tamo junto, é nóis.